Uma família inteira é massacrada em Estocolmo e apenas o filho mais velho sobrevive. A questão é, ele é a vítima ou ele é o culpado? É isso que você vai descobrir em O Hipnotista do Lars Kepler. Oi, eu sou a Cat e hoje vou falar então um pouquinho mais sobre O Hipnotista do Lars Kepler, que é o pseudônimo de um casal que escreve junto há muito tempo. E esse livro começa exatamente como eu comecei o meu vídeo, né? Uma família inteira é assassinada em Estocolmo e o filho mais velho sobrevive apesar de estar muito machucado. Acontece que o detetive que assume o caso já levanta as orelhinhas e fica com aquela dúvida. Ele é uma vítima ou foi ele que perpetuou esse crime? Só que o rapaz de 15 anos está em choque, ele não consegue falar, ele não consegue depor. E é aí que o nosso detetive, que é o Jonah Lina, vai chamar um hipnotista. O Eric Borg é um psiquiatra especializado em traumas graves e, a princípio, quando ele é chamado para hipnotizar esse garoto, ele não aceita. A gente descobre que 10 anos antes ele trabalhava com hipnose, mas algo deu muito errado e ele não quer mais falar sobre isso, ele não quer tratar mais com hipnose. Ele se nega, a princípio, ele não quer hipnotizar o garoto de jeito nenhum, mas eles descobrem que talvez o garoto contenha ali um segredo para evitar a morte de uma próxima de outra pessoa. Então, ele acaba sendo convencido a hipnotizar o garoto, mesmo contra a vontade, para tentar tirar dele alguma informação. E vou dizer para vocês que o Eric estava certo, porque a partir do momento em que ele hipnotiza esse garoto, ele desencadeia uma série de outros eventos. Nem todos muito bons. Temos aqui na narrativa, então, dois protagonistas. A gente tem o Jonah Lina, que é o detetive que está engarregado da investigação, e temos o Eric Borg, que é o hipnotista, é o psiquiatra, que vai ter, então, outro foco. Esse é o primeiro livro da série policial Jonah Lina, então, a gente sabe que o Jonah vai aparecer nos livros posteriores, que ele tem uma grande importância na narrativa. E ele é um cara que, aqui na primeira história, ele é apresentado como super competente, é um cara bacana, é um cara que não desiste, e ele, assim, ele vai até o fim. Não importa o que acontecer, quem se impuser na frente dele, ele vai ultrapassar, porque a questão dele é chegar à resposta e encontrar justiça. Os colegas do Jonah meio que o admiram e o temem ao mesmo tempo. Já o Eric é um personagem que ele nos é mostrado com muito mais defeitos, aparentemente. Ele é uma pessoa bastante transtornada, ele vive à base de remédios. A gente sabe que ele foi muito afetado por esse evento que aconteceu dez anos antes na vida dele, que isso mudou a vida dele de alguma forma, mas a gente ainda não sabe como. E ele também está passando por uma série de conflitos familiares, principalmente no casamento dele, que vão ser explanados aqui na história também. Essa história, ela vai ter dois arcos, ela vai ter dois momentos. Ela tem esse primeiro momento que é focado no assassinato dessa família, que é o que faz o Jonah e o Eric se encontrarem. E ela tem um segundo arco que envolve a família do Eric, que é o que a gente vai seguir a partir de um determinado ponto do livro. Eu não estaria falando desse livro aqui se eu não tivesse gostado de leitura. Aliás, eu li esse livro há muitos anos atrás, e eu resolvi fazer uma re-leitura para trazer aqui no canal, até porque eu havia esquecido boa parte da história. E relendo o livro, eu também me lembrei das coisas que eu adorei e das coisas que eu não tinha achado assim tão legais na história. E eu sempre conto para vocês o que eu gosto e o que eu não gosto, né? E isso aqui não vai ser diferente. Eu gosto da história, eu gosto da escrita dos dois autores, eu gosto muito do Jonah, eu acho ele um personagem extremamente simpático, até nos seus defeitos. O Eric, eu lembrei que eu não gostava muito dele lá na primeira vez que eu li, e ele é escrito para você não gostar muito dele, desconfiar dele ao longo da história toda. E aqui vai o ponto que eu acho que é um pouco negativo em relação ao hipnotista, que é uma mudança de ritmo que acontece na segunda metade da história. Lembra que eu comentei que a história tem dois arcos? Então, lá na segunda metade da história, a gente vai receber um flashback da vida do Eric, que vai contar para a gente o que aconteceu com ele lá 10 anos atrás. Tá tudo bem, eu não me importo, eu gosto de flashbacks. Acontece que o livro é todo composto por capítulos super curtinhos, mas quando chega lá no flashback do Eric, o flashback dele tem 70 páginas. E eu dei uma olhada nas resenhas e descobri que essa é uma reclamação meio constante entre quem lê o hipnotista, que é chegar nessa parte do Eric e o livro dá uma freada, porque você tem esse capítulo que não termina nunca. Ele é um capítulo interessantíssimo, porque você descobre finalmente o que aconteceu com o Eric lá atrás, só que é aquele tipo de capítulo que você vai ter que ler num fôlego só, e chega um ponto que você começa a ficar sem o fôlego. Então eu acho que sim, o livro tem essa quebradinha de ritmo ali, mas eu acho que não é uma coisa que invalida o livro inteiro, ou que torna o livro ruim de ler. É um livro legal, eu gostei muito dele, eu fiquei com muita vontade de continuar, agora eu tenho que ler outros livros da série, porque eu li alguns meio perdidos na sequência. Mas eu sempre acho bom avisar vocês, tanto sobre as coisas boas, quanto daquelas que talvez poderiam ter sido melhores. O final desse livro é eletrizante, e aí que tá essa questão, né? Ele vem com muita velocidade, daí ele tem esse momento no meio que ele dá uma paradinha, e depois o final volta com tudo. O final tem muita ação, o final tem muita coisa acontecendo, é o Jonah e o Eric envolvidos ali numa caçada. É muito legal o final desse livro. Por isso que eu digo assim, se você chegar naquela partezinha do capítulo longo, e você ficar um pouco cansado, insiste que vale a pena, o final é bem legal. Esse livro, como eu falei, faz parte de uma série, que eu vou deixar toda listada pra vocês aqui no box de descrição, tá? Não se desesperem, saindo por aí, querendo saber que livro faz parte da série. Eu deixo tudo pronto pra vocês, então é só acessar aqui embaixo que vai estar tudo ali. E se você já leu Opinotista, vem comentar comigo o que você achou. Eu adoro saber opiniões diversas da minha. E claro, se você gosta de suspense policial, e está afim de dar uma chance pra um autor sueco, por que não o Lars Kepler? Que na verdade são dois autores, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado do livro. Beijão, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.